Pronto, pessoal, estamos agora saindo da Avenida Presidente de Castelo Branco em Barra de Jangada, Jabotão e Guararapes, Pernambuco, e entrando aqui na Rua Blumenau. Nossa menção de hoje é sair daqui de Barra de Jangada e dar uma volta aqui até Candeias, pegando algumas ruas internas, beleza? Fica aí, vamos embora. Quem estiver entrando aqui à direita é a Rua Maria Digna Gameiro. E meu nome é Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redor. E aproveita que o vídeo está começando agora e deixa teu like, deixa teu like aí, e se não for inscrito, aproveita e se inscreve também, beleza? Se inscreve aí no canal. E agora, vamos lá. E a gente vai entrando agora na Rua Capitão Médio Alziz Ibeiro, estamos saindo em Barra de Jangada. Música 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 Entrando agora na Avenida de Luísson Montarroio, essa obra aqui é aquela obra sem fim. No dia de hoje, já está pronta a obra. No dia que eu fiz o vídeo ainda não estava, mas não mudou muita coisa não. Tem muita diferença não, porque a obra em Jaboatão é assim, passa um século para se terminar, mas quando termina a primeira chuva se desmancha tudo. Parece que é feito de açúcar, ou é feito de açúcar. Será que é feito de açúcar? Eu acho que é. Música Música No dia que eu fiz o vídeo, estava assim dessa forma que vocês estão vendo aí. Mas hoje, esse local está em obra, está interditado, cheio de buraco, aquela obrazinha que chama-se Made in Jaboatão. É a obra que começa, mas não tem dia para terminar. Mas depois que conclui, tem dia, tem validade para se acabar. Uma chuva, basta uma chuva que isso aqui vai se desmanchar tudo, beleza? Então, quem mora em Jaboatão, não se engane não. Aqui tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa a natureza oferece, muita coisa boa que as pessoas fazem, mas nada disso é feito pela prefeitura de Jaboatão. Então, se depender de alguma coisa pública aqui, venha sabendo que vai penar, né? Infraestrutura e estradas não tem. Escolas públicas, não vou dizer porque eu não tenho fim na escola pública, mas pelo que a gente veio falar, precárias também. A população só, posto de saúde e saúde pública, obrigação municipal não se cumpre em relação à saúde pública também, beleza? Então, Jaboatão é assim, vem morar aqui, vem, mas fica logo sabendo que as dificuldades são essas aí. É uma terra que não tem infraestrutura e não tem prefeitura e nunca teve por efeito. Será que um dia vai ter? É uma terra que não tem infraestrutura e não tem infraestrutura e não tem infraestrutura e não tem infraestrutura. Legenda Adriana Zanotto E vamos entrando na rua Auxílio da Mota Slokovic. Legenda Adriana Zanotto E agora a rua que a gente entra é a rua Padre Nestor de Alencar, é aquela mesma ali, ó, que passa lá na Orla de Barra de Jangada, mas por algum motivo ela é interrompida no meio do caminho, depois continua vindo pra cá, pra Candias e segue em frente aqui nessa área de cá, de Candias, beleza? Então a gente vai seguindo por ela, vamos até mais na frente, lá na frente a gente pega a outra em direção à Avenida Bernardo e Vira de Mello. Vamos lá! Menino! Toda vez que eu passo por aqui, vejo esse barzinho na vontade de parar e tomar uma água mineral, né? Porque eu não bebo bebida alcoólica. Uma água mineral, um tiragosto, um caldinho, aí sim, né? E quem sabe um refrigerante, um suco de fruta? Toda vez que eu passo por aqui a vontade é essa, mas eu nunca paro, véi. Principalmente nessa hora, o sol tá quente, ali uma sombrinha, o negócio ali deve ser bom, véi. Eu vejo o pessoal ali, tudo relaxado, acho que tá pensando em nada, se preocupar, são zero. Essa é a verdadeira terapia, vamo acabar aí, fazer uma terapia, tá com problema aí de qualquer coisa, depressão. Um lugarzinho pra você sentar ali embaixo na árvore daquela, tomar um suco de fruta, comer um tiragosto, tem coisa melhor. Um lugarzinho pra você sentar ali embaixo na árvore daquela, tem coisa melhor. E a gente vai saindo aqui da rua do Bar dos Bohêmios e entrando na rua Alfredo Regi de Lima Mota, beleza? Essa rua ali a gente vai até Bernardo Vieira de Mello, mas vê só o nome do Bar dos Bohêmios. Eita, até o nome é atrativo, até o nome é atrativo. Aí, ó, fica de esquina aí com a jornalista Silvio Celso e a Padrinha Estuda Lancar. Pra quem quiser vir, é fácil de chegar. E se tu vir, tu deixa aí no comentário, me diz os preços, me diz se é bom. Se o tempero é gostoso, beleza? Que eu não fui ainda não, mas tu já previne aí, já me diz como é que é o esquema lá. Beleza? A vontade é grande, mas não parei ainda não, mas vou parar. Parar e vou fazer um vídeo lá depois. E a gente vai cruzando agora a Avenida Presidente Castelo Branco. E lá na frente a Avenida Bernardo Vieira de Mello, mas na frente um pouquinho a Praia de Candês. E se eu seguisse em frente, ia cair na Praia de Candês. Olha lá, o mazão da Pravezinho Verde, verde esmeralda, da cor da água da Praia de Candês. Mas a gente entrou agora, foi na Avenida Bernardo Vieira de Mello. E vamos seguindo aqui, vamos embora. Praia de Candês. A Avenida Bernardo Vieira de Mello Tem gente que já sabe de tanto ver os vídeos da gente, mas pra quem não sabe e pra quem não vê os vídeos aí, tá pela primeira vez aqui. Essa aí ó, a nossa esquerda, a Avenida W do Cabuz. A gente vai cruzando ela, passando por ela e seguindo e continuando aqui na Avenida Bernardo Vieira de Mello. E aí, tá afim de ajudar o canal? A gente também tem um Pix aqui, quiser dar uma força, velho. Fica à vontade, um, dois, três, quatro, cinco, dez, mil, cinco mil, cinquenta mil. Fica à vontade que a gente não faz questão não, quanto mais melhor, né? Porque a gasolina abaixou, mas a gente continua pesando no bolso. Por isso que a gente só roda por aqui, só faz o caminho que a gente faz sempre, que é o caminho que a gente tá seguindo e aproveitando e filmando. A firma aqui é pobre, não é rica não. Então se puder ajudar aí ó, explorando ao redor, arroba gmail.com. Vou botar aí na tela pra vocês verem, explorando ao redor, arroba gmail.com. Beleza? Deixa aí. Esse é o nosso Pix. E vamos agora deixando a Avenida Bernardo Vieira de Melo, entrando aqui à nossa esquerda, na Avenida Nibor Ribeiro Varejão, que é a avenida que passa aí na frente do Extra de Candeias. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Varejão Pronto, é isso aí. Nosso percurso hoje foi esse, a gente vai concluindo aqui no Extra de Candeias. Eu agradeço a todos vocês que viram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like, quem não for inscrito, se inscreve aí no canal. Então até o próximo vídeo, valeu, fui!